Olha só, gente, é impressionante a conservação dos carros que você encontra aqui na feira do automóvel. E aí, quando você descobre o preço, fica impossível não fechar negócio. O Helder separou aqui quatro modelos pra você e a gente vai começar com o Sandero, hein, Sander? Sim, André. Temos um Sandero aqui 2011, 1.6, flex, único dono, completo, pra R$ 24.900. Temos também uma Picasso 2005, completa, por apenas R$ 16.500. E olha só, tem o seguinte, você chega aqui e fala pro Helder, eu vi o anúncio na rede de TV Shop, vai ganhar o que, Helder? R$ 1.000 de desconto. Olha que maravilha, tem mais carros? Tem, temos um Voyage aqui 2010, trend, completo, único dono, por apenas R$ 24.900. E um Uno Economy 2013, por apenas R$ 18.500. E não fica só nisso, o pátio tá cheio de carros todos lindos, conservadíssimos pra você. Então, vamos passar o endereço. Aqui é a rua Célio Daibem, 221, final da Avenida Pedro Toledo, de frente com a Praça Itália. E o telefone? É 3234-5725. Convido você a conhecer carros incríveis aqui, na Feira do Automóvel. E agora a gente vai falar da rede Biodrogas, uma rede de farmácia 100% bauruense, desde 1997, trazendo pra você o que é de melhor em qualidade e atendimento. E claro, né gente, o mais importante de tudo, que é preço baixo. Falou em preço baixo, a Biodrogas é craque nisso. Inclusive, presta atenção nessa oferta. Esse aqui é o sabonete íntimo Dermacid. Custava R$ 19,50, agora somente R$ 16,90. Excelente preço. Tintura Colestom, exceto cores vermelhas. Preço imbatível de R$ 18,90, por apenas R$ 15,90. Mas atenção, esse é o preço à vista aqui no balcão. Lembrando que tem o caderninho de ofertas com muito mais promoções pra você, tá bom? Quero falar também, olha gente, do convênio empresarial, descontos com pagamento para até 45 dias pra você que tem uma empresa e também um cartão fidelidade com vários benefícios pra você. Você tem que fazer, tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Informações pelo telefone 3239-1466, Rede Biodrogas. São oito farmácias em toda a cidade. Rede Biodrogas, sempre uma pertinho de você. Imagem Papelaria é uma loja completa pra você. Você encontra os melhores preços e é claro, uma variedade de produtos pra você. E sabe o que mais você já encontra aqui? A linha completa de Agenda 2016. Tem agendas executivas, vários modelos, várias cores e tamanhos, mas dá uma olhada nessas, que são as de personagem. Tem feminino, masculino, tem Bob Esponja, Gatinha Marie, tem Barbie. Uma variedade pra você, tamanhos, cores. E agora presta atenção no mais legal, gente, que é o preço. A partir de R$ 9,90. E tem mais, é claro, que não para por aí. Olha os fones, um mais fofo que o outro. Tem feminino, masculino, uma variedade pra você, sabe por quanto? R$ 9,95. E continua a super promoção do pendrive da semana passada. Pendrive em tech, 8 giga, por R$ 18,95. São quatro lojas pra você aqui em Bauru. A gente tá aqui na rua Virgílio Malta, 546. O telefone é o 3222-7162. Imagem Papelaria. E você, já agendou a sua confraternização de final de ano? Ainda não? Então essa é a hora. 515 pizza e grill, um ambiente climatizado, agradável, familiar e tem promoção. Presta atenção. Pra grupos acima de 12 pessoas, você conta com um cardápio especial de pizza com mais de 30 sabores. A um preço único de R$ 32,90. Quer um exemplo? Olha só, que linda essa pizza aqui. Isso aqui é uma pizza meia carne seca e meia espanhola. Uma delícia. Agora, se você preferir, tem também os filés, tem também as massas. E essa aqui é um outro exemplo pra você. Essa aqui é um executivo talharine ao molho de tomate e manjericão. Filés e massas com 20% de desconto. Lembrando você que isso pra grupos acima de 12 pessoas e pra consumo no local. O endereço, rua Antônio Garcia, 865, o telefone é o 3223-8-515. 515 pizza e grill, aqui são outros 500. Aliás, 515. Quando o assunto é aliança, quando o assunto é anel, claro, lugar certo. Referência na cidade é Casa do Joalheiro, aqui na Galeria 21 Centro em São Paulo. Mais de 200 modelos, você vem aqui, escolhe o teu par. Nós vamos confeccionar de acordo com o teu gosto. E você pode trazer o seu ouro, que a gente aproveita na confecção do par novo. Quero falar de anel de formatura, é uma variedade incrível. Enorme a variedade, pra todos os cursos, com todas as pedras, montagens com anéis sintéticos ou naturais. Você vem fazer o orçamento também, que vai sair bem atendido. Quero falar de um problema que eu tive esses dias atrás. Eu tenho um relógio, eu quero trocar uma bateria do meu relógio, eu não sabia onde. Fiquei perdido andando por toda a cidade. Muita gente não sabe, mas o senhor faz troca de bateria. Trocamos a bateria do relógio, pulseira de relógio, estacionamento na porta. Venha fazer a tua troca. Galeria 21 Centro. Loja 14. Telefone. 30 16 55 76. Casa do Joalheiro. O de seu presente é sempre uma joia. Corre pra cá. Venda especial de mesas de jantar e cadeiras aqui na Imar Móveis com preços imperdíveis. Dá uma olhada nessa mesa. Ela tem 2,20 metros, vários acabamentos de 4.290 por 10,312. Acompanha com ela a cadeira Renata, de 620 por apenas 10,47 reais. Outra opção é essa mesa de jantar, 2 metros, em laca com vidro, de 3.900 reais por apenas 10,292. Essa acompanha a cadeira Gisele, de 715 por 10,47 reais. Outras opções é a cadeira Nilcevili, 10,32 reais. Cadeira curva, 10,43 reais. A cadeira alegra, 10,27 reais. Várias opções pra você. Qualidade, design, mais de 50 modelos que você encontra aqui na Imar Móveis. E o estoque é limitado. Então corre pra cá. O endereço é Avenida Getúlio Vargas, 1580. O telefone é o 3202-8150. Imar Móveis. Os melhores preços, as melhores marcas e os melhores móveis estão aqui. Imar Móveis. Para sua manutenção, produção e segurança melhor do que antes, conte com abandeirantes, produtos industriais e automotivos. Renê, essa mangueira é sucesso? Sem dúvida. Isso aqui há mais de 20 anos fornecendo mangueira de qualidade pra todos os clientes que precisam de uma mangueira de jardim. Pode ficar exposto ao soma. Durabilidade naquele é a promoção de R$ 4,50 por R$ 2,50. Super preço pra você. E agora? Além disso, promoções nas luvas, preços imperdíveis e imbatíveis. Venha conferir uma grande quantidade. Sim. Toda a nossa linha de proteção MSA, tanto abafadores como os óculos. E estival, os sapatos, na última semana de promoção com os preços especiais. Nossa, a última semana tem que correr, então, aproveitar. Sem dúvida. Dá uma olhada só nos modelos incríveis que você encontra aqui. Proteção pra você. E vamos falar dos contêineres? Sem dúvida. Nós temos um ban de cofre, como vocês podem ver. Podem locar para as construções, para as ampliações e para todos os condomínios. Nós entregamos no seu local, sem custo nenhum. Olha só, facilidade pra você. Agora, Renê, tem também o SOS. Precisou da gente pelo SOS 9772-3112 ou pelos telefones fixos 3104-9900. Tá vendo pra você? São grandes promoções, produtos de excelente qualidade. Você está com esse folhetinho na mão, que tem sempre promoções incríveis, né? Todas as promoções. Isso, tem que correr pra cá. Vamos passar o endereço, Renê. Avenida Rodrigues Alves 2170 e pelo telefone 3104-9900 e o SOS 9772-3112. Bandeirantes, Bauru. O seu carro zero quilômetro, sem complicação, é na agência Brasil Multimarcos. O Silvio está aqui pra garantir, não é verdade? Garanto isso. Qualquer zero quilômetro é mais barato do Brasil e toda a linha. É Civic, é Corolla, é Frontier, ou seja, é Nissan, é Toyota, é Volkswagen, Ford, é Fiat. Qualquer carro, desde o popularzinho até o top do top, todas as marcas em 48 horas nós entregamos. E qual o segredo pra ser mais barato? Segredo que nós pegamos direto da montadora, pagamos antecipado, pagamos com desconto, entregamos em apenas dois dias. E outro detalhe sempre, garantia. Garantia de fábrica. Você compra aqui conosco e vai em qualquer concessionária da marca, de qualquer parte do Brasil. Fazer a revisão. Fazer a revisão, normal, garantia mesmo. Então você vai pagar mais barato. Por vender muito, temos as melhores taxas de financiamento. Avaliamos bem o seu semi-novo. Você só entrega seu semi-novo quando chegar ao zero. Isso é importante, né? Não deixe de contar conosco que vai economizar mesmo. A Agência Brasil é facinha. Aqui na Avenida Pedro de Toledo, bem de esquina com a 15 de novembro, quadra 5 da Pedro de Toledo, telefone 3245-1485. Então antes de comprar um carro zero, dá uma ligadinha, venha tomar um café aqui com a gente. Fala com o Silvio. Vai sair um excelente negócio pra você. Corre. Agência Brasil. E quem não conhece o Esquinão, o único lugar que você encontra o verdadeiro lanche bauru há mais de 40 anos aqui na cidade. E o Marco vai contar um pouquinho pra gente, né Marco? É, o Esquinão com mais de 40 anos de tradição, veio do meu pai, agora eu estou tomando conta junto com a minha esposa e mantendo a tradição dos lanches bauru desde 1972. 35, 38 anos já que a gente faz e com muito sucesso, graças a Deus, e mantendo essa casa que hoje virou um ponto turístico da cidade de Bauru e pra todo mundo conhecer o que tem de melhor aqui. O verdadeiro lanche que você só encontra aqui. Marcos, conta como ele é feito. O lanche bauru ele vai com roast beef, tomate, picles e o segredo dele que é o queijo retido no banho-maria. E tem o segredinho que só o Esquinão tem que deixa aquele lanche maravilhoso pra você. E Marco, é o único que tem certificado, é o Esquinão, né? E onde o lanche ele foi originado, né? É, é o Esquinão aqui em Bauru e no Ponto Chique onde ele foi inventado na década de 30. São os únicos dois que tem o certificado original dele. Gente, o único lugar onde você vai encontrar o verdadeiro lanche Bauru, que é uma delícia, é aqui no Esquinão. Marco, horário de funcionamento? É de quarta-feira até segunda, folgamos às terças, a partir das 11 da manhã até o último cliente. Telefone 3224-1110 e o endereço na rua Rio Branco 2306. Então eu convido você a vir conhecer o Esquinão. Eu tenho certeza que você já veio aqui, muitos lanches pra você. Esquinão, onde você encontra o verdadeiro Bauru, é só aqui. Básico Materiais para Construção, onde você encontra o menor preço em tijolos e cimentos de Bauru e toda a região. Pra você que tá pensando em construir ou reformar, para de pensar, vamos colocar esse plano em prática e economizando de verdade. Hoje eles separaram pra você um revestimento impermeabilizante, que é essa marca aqui, Veda Top. Essa caixa de 18 quilos é a base acrílica, hein? Gente, era R$ 42,00. Agora, por R$ 39,50 e você encontra uma linha completa aqui em impermeabilizantes, tá? Você ainda tem facilidades, você pode pagar com o seu cartão. Construcard, BNDES, inclusive todos os cartões eles aceitam aqui. Você vai economizar de verdade com o Básico Materiais para Construção, que fica aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 3744. O telefone é o 3281-6060. Construindo ou reformando? O nome certo é Básico Materiais para Construção. E atenção você que vai casar. A Célia Noiva está com uma campanha sensacional. Aluguel de vestido de noiva em 10 pagamentos sem juros no cartão. Fantástico, né? Olha só. Primeiro aluguel. Se você tem algum desenho de algum vestido, pode trazer aqui, que a Célia Noivas vai fazer pra você. Campanha dessa semana também. Olha só que bacana. Penteado mais make, madrinhas e formandos por apenas R$ 140,00 e pacotes completos. Você tem 15% de desconto, se falar que viu, aqui na Rede TV Shopping. Tá bom? Rua Tapajós, 333, telefone 3222-5691, próximo ao Boulevard Shopping Nações. Célia Noivas, corre pra cá. Mês de aniversário da Alessandro Eletro. São dois anos, dois anos de muito sucesso. Hoje a gente está aqui gravando em frente à loja, aqui na Rua 13 de Maio. Bruna estava me contando que Colchão Castor é na Alessandro Eletro. Isso mesmo, melhor preço da cidade, diversos modelos. Do jeito que você quiser, o preço só bem pequenininho. Vamos falar de estofado, inclusive sob medida também. Isso mesmo, estofazemos sob medida, diversas cores também. Maravilha. Três ofertas pra começar? Estofado Fran, três e dois lugares, diversas cores, 10 parcelinhas de R$ 99,90. Só R$ 99,90, continuando. Yara Canto, 10 parcelinhas de R$ 89,90 com diversas cores, diversas e tampa na almofada. Certo, só R$ 10,89,90, sensacional. Pra terminar, tem esse estofado aqui que você está vendo que é super confortável. Isso mesmo, estofado Lorena, retrato reclinável, com enchimento siliconizado, diversas cores, 2,30 metros, 10 parcelinhas de R$ 189,90. R$ 10,89,90, é sensacional esse estofado, é muito confortável. Se você sentar nele, você vai levar pra casa com toda certeza, entrega rapidinho, inclusive. Isso mesmo, comprou hoje, entregamos amanhã pra você e a montagem sai gratuita. Montagem gratuita, maravilha. Então tem que aproveitar, dois anos de Alessandro Eletro, dois anos de muito sucesso. Faço o convite pra você conhecer a loja. 13 de maio? 455. E o telefone? 322-2844. Venha você também, Alessandro Eletro? Tudo para fazer você feliz. Corre! A Baurumac é uma empresa especializada em máquinas de costura. E você, quer abrir o seu próprio negócio? O Senai tem uma dica pra você, presta atenção. E o Senai, que tem a missão de formar mão de obra especializada pra indústria, temos aqui na área da confecção todas as máquinas que a indústria tem, como máquina reta, overlock, zig-zag, galoneira, eletrônica, e oferecemos os diversos cursos, como lingerie, costura reta e overlock, camisas, malhas, tudo isso pra formar o profissional de Bauru e região. Conte conosco. Você viu, essa é uma grande oportunidade pra você mudar de vida. E nesse momento, uma parceira pra você é a Baurumac. Karina, me fala, o que eu vou encontrar aqui pra começar o meu novo negócio? Sim, Andréia. Aqui você encontra, desde o maquinário doméstico até na linha industriais, máquinas eletrônicas, máquinas pneumáticas, maquinário de corte a laser e as bordadeiras também. E aqui você conta com a exclusividade das grandes marcas. Agora, se você precisar de uma manutenção na sua máquina, você encontra aqui uma assistência técnica especializada. Atendimento incrível. Tem aqui a Karina, Mariana, chega aqui. As meninas vão te dar toda a assessoria pra você começar o seu novo negócio e tudo isso ser um sucesso. Então, vamos passar o endereço. Rua Marcão de Salgado, quadra 10, número 28. Fica bem em frente ao Boulevard Shopping. E o telefone? É 3879-1110. Você vai começar o seu novo negócio e ele vai ser um sucesso com a parceria da Baurumac. Final do ano chegando, quero trocar de carro. Marcão, quero comprar um carro. É aqui na Seminão de Localiza. Com certeza. Quem pesquisa, compra no Localiza. Uma variedade enorme de carros. Então, você vai passar o final do ano agora? Tem que passar o final do ano um carro novo. Vai chegar na casa do parente, vai chegar com o carro velho? Tem que chegar com o carro novo. Exatamente. O ano foi bom. Embora todas as dificuldades do ano, o ano ainda está sendo bom. Tem décimo terceiro, Marcão. Décimo terceiro agora. Tem que aproveitar a sua oportunidade, aproveitar as taxas de juros que ainda estão muito boas. Aqui na Localiza, nossas taxas são bem especiais. Marcão, fora a variedade de carros. A variedade de carros é enorme. Você vai encontrar quase todas as marcas aqui. Carros semi-novos, com cara de zero. É só aqui na Localiza. Agora, Marcão, eu quero parcelar a entrada. Aqui não tem pegadinha, é sem juros, é dez vezes mesmo? Dez vezes sem juros no cartão de crédito, sem taxa nenhuma adicional. Vai passar dez mil? Dez vezes de mil reais. Não tem pegadinha. Não é enganação, Marcão. Não é enganação. É só aqui na Seminas Localiza. Só aqui na Localiza. Agora, Marcão, eu não tenho tempo durante a semana. Marcão, eu trabalho muito o dia inteiro. Eu só tenho fim de semana. E aí? Não tem problema. Nosso horário aqui vai das oito da manhã até sete da noite. Então, não está conseguindo vir durante o dia, vem no finalzinho da tarde. Sai do trabalho e vem para cá. A gente está esperando você. Não tem tempo durante a semana? Sábado e domingo. Sábado nós abrimos das nove da manhã até as dezessete horas. E de domingo, nós abrimos... Domingos e feriados, tá? Abrimos das nove da manhã até as treze horas. Então, assim, não tem desculpa. Marcão, então, se eu trabalho sábado o dia inteiro, eu posso vir aqui domingo e eu vou sair de carro? Com certeza. Você que mora na região, de repente você não consegue chegar aqui às cinco horas, dá uma ligadinha. A gente aguarda um pouquinho mais. O importante é a gente atender você bem e atender você e você sai com o carro daqui na hora. Sai na hora. Marcão, então é feriado, é domingo, é durante a semana, é uma variedade de carros, tudo aqui na Seminolos Localiza. Tudo aqui na Seminolos Localiza. Vamos passar o endereço, Marcão? Avenida Nações Unidas, quadra 4, em frente ao supermercado Açaí, ao lado do Poupa Tempo. Telefone 3321-5600. Quem pesquisa, compra ou localiza, vem pra cá, aproveita o final de ano. Chegou o fim de ano, chegou aquele momento que os empresários, você começa a pensar em reunir a sua família, os seus amigos, o pessoal do escritório, pra fazer aquela confraternização do final de ano. E o Espetinhos Abessa, gente, não tem crise. Por quê? Porque aqui você encontra um preço super especial pra você fazer a sua confraternização. Olha só, de segunda a quarta-feira, em grupos acima de 20 pessoas, o Espetinhos Abessa tá fazendo um preço super especial. Apenas R$ 29,90 por pessoa. Gente, são mais de 40 tipos de espetinhos. Tem espetinho de picanha, de carneiro, de costela, de javali, tem mais. Acompanha batata frita, mandioca cozida, arroz, tudo isso por apenas R$ 29,90. Você tá vendo as imagens aí? É um lugar super confortável pra você reunir o pessoal do escritório, a família, os amigos. E tem mais, o Espetinhos Abessa pode fazer o buffet na sua casa, por um preço super especial, tá bom? Aberto de segunda a sábado, aqui na Nossa Senhora de Fátima, 9h55, telefone 32275148. Espetinhos Abessa, esperando você aqui na Nossa Senhora de Fátima. E se ter estilo pra você é ter conforto, sofisticação, estar próximo a tudo, então a Rodobens Negócios Imobiliários tem um estilo que você procura. E William, o estilo é aqui, no Nova Nação América. Exato, porque aqui é o maior condomínio clube de Bauru. Um apartamento de 3 e 2 habitórios, sempre com uma ou duas vagas de garagem. E com diferenciais exclusivos. William, e tem diferencial também no pagamento. Exatamente, são condições flexíveis. Eu convido você pra estar aqui e ver as condições que ficaram imperdíveis mesmo. E William, se eu quiser agendar também pra vir aqui, ver os decorados, eu posso entrar no site e entro no chat. Exatamente, você entra no site novanação.com.br ou então você pode ligar no nosso plantão, 3570-1940. O decorado, ele fica em que endereço? Na Avenida Jorge Zayden, Travessa da Avenida Nações Unidas, próximo aqui ao Confiança Flex e Afelivel. Eu convido você, então, a vir conhecer os decorados da Nova Nação América. Agora é a hora de você mudar a sua vida. Seja um empreendedor da beleza junto com a EFAC, não é não, Priscila? Isso mesmo, Andréia. Só na EFAC você faz dois cursos pelo preço de um. Material e matrícula grátis. Gente, dois cursos pelo preço de um. Quer saber os cursos? Olha só. Você fazendo cabeleireiro profissional, você ganha o curso de maquiagem. Cabeleireiro e barbeiro, você ganha o de gestão de salão. Estética facial e corporal, você ganha o curso de redução de medidas. Maquiagem profissional, você ganha o de permanente e coloração de cílios. Manicure e pedicure, você ganha o de depilação. Massoterapia, você ganha o tratamentos alternativos. E fazendo o curso de depilação profissional, você ganha o curso de limpeza de pele. Com certeza vai abrir o caminho aí pra você ter o seu próprio negócio. Priscila, qual é o endereço? Na rua Manoel Pereira Rola, 445, na Vila Universitária, próximo ao Centrinho da USP. E o telefone? 3227-1611. Faça o curso que vai mudar a sua vida. Faça? É fácil. E agora a gente vai falar da Luiz Garcia, moda masculina aqui no centro da cidade. Tudo bem, Luiz Henrique? Tudo bem. Como vai? Tudo certo? Vamos falar de camisa manga longa. É uma grande numeração, várias marcas, inclusive tem fio 50, fio 60, fio e 80. E é o seguinte, a partir de quanto a gente vai pagar? 89,90. Dá pra dividir em três vezes ainda, né? 3 de 30. 3 de 30 reais, bacana. Terno com 20% de desconto e a gente vai falar de blazer. Esse blazer aí que a gente tá vendo é de poliviscose. O que que acontece? Ele é um tecido super confortável, muito moderno, tá com 20% de desconto, apenas 239,90. Só isso nesse blazer, gente. Pra gente encerrar, vamos continuar falando daquela promoção da camiseta, né? Sim. Camiseta é o que marca mesmo? Aleatório. Aleatório, sensacional essa marca. Preço dela? Tá R$ 55,90. Só R$ 55,90 aleatório. Aqui na Luiz Garcia. A gente tá aqui na rua? Virgílio Malta, esquina 1º de agosto, 49. E o telefone? 3-2-3-2-14-40. O convite tá feito pra você conhecer a Luiz Garcia, moda masculina. Corre pra cá. Falcão Espumas e Colchões, localizado bem no centro de Bauru, com a Presidente Ken de quadra 6. E o estacionamento é bem em frente, conveniado pra sua comodidade. Mas o que eu quero falar mesmo é dessa loja que é incrível. Uma variedade pra você. E eu começo falando de lançamento. Tecidos para parede, você encontra aqui uma variedade. Também tem tecidos para revestimento de sofá. Linha completa em suede, jacar e aqua block. Plásticos em geral, uma variedade pra você. Pra sua casa tem passadeiras plásticas e emborrachadas. Pisos vinílicos, uma variedade pra você. Variedade também em colchões. Tanto em espuma e também você encontra colchões hospitalares. O atendimento aqui é super diferenciado. E você encontra também uma linha completa em acessórios. Agora eu vou falar pra você de espumas. Espumas laminadas, pré-cortadas. Variedade em densidades e espessuras. Espuma caixa de ovo. O endereço pra você é Presidente Kennedy, 639. O telefone é o 3232 3044. E eu lembro você que é estacionamento conveniado bem em frente. Falcão, espumas e colchões. Vintiver sistemas de segurança. O Roger tá aqui comigo. Roger, me fala uma coisa. Sistemas de segurança engloba muita coisa, não é? Exato, Andréia. São uma série de serviços. Monitoramento de alarmes 24 horas. Rastreamento veicular. Somos exclusivos em Bauru, com estrutura em Bauru. Instalamos câmeras, cercas elétricas, portões automáticos. Cercas concertinas. Interfones. Uma série de serviços relacionados à área de segurança eletrônica. Serviços, inclusive, agora pras férias. De repente o pessoal vai viajar, deixa a casa sozinha. Como é que funciona? Não deixa pra última hora. Nós fazemos rondas programadas nas suas férias. Você não precisa ser monitorado pra isso. Revisamos o seu alarme. Reinstalamos equipamentos que faltam. Não deixa pra última hora. E tudo isso feito por grandes profissionais. Afinal, aqui não tem terceirização, não é? Nada de terceirização. Segurança não pode terceirizar. Tem que ser técnicos contratados, com profissionais que a gente conhece a procedência. E não deixe que uma empresa que não tenha um profissional próprio atenda na sua família. E vocês estão localizados numa região privilegiada. Podemos falar assim, não é, Roger? Quando se fala em segurança, o fator tempo é fundamental. Estamos na Avenida Rodrigues Alves, quase esquina com a Nações Unidas. Nossa equipe de monitoramento trabalha com motos e é muito rápida para atender em qualquer ponto da cidade. E o telefone, Roger? 3206-1888. Olha só. Você merece a segurança de qualidade pra toda a sua família que você vai encontrar aqui. Vitiver. Com você aonde estiver. E agora eu quero falar pra você da companhia do café. Você que não dispensa aquele cafezinho maravilhoso, aqui você encontra máquinas de café expresso pra venda, locação, manutenção, uma variedade de insumos pra você. E não é só café não. Aqui você encontra Queen Cheese, uma variedade de biscoitos já embalados e uma super novidade pra você. Eles são distribuidores exclusivos da marca Júnior. Aqui você encontra a linha completa da marca Júnior. Quer saber mais? Quer conhecer mais? Entra no site www.companhiadocafé.com.br Ou pelo Facebook, facebook.com.br Cia do Café E tem o telefone 3241-1976 Companhia do Café Você que adora cuidar do seu carro. Você que tem uma empresa de lava jato, funilaria, concessionária. Se você ainda não conhece, você tem que conhecer. Magic Car Produtos Automotivos. Daniel, o que é que eu vou encontrar aqui? Aqui na Magic Car você encontra a maior variedade de produtos nacionais e importados pra cuidar do seu veículo. Polimento, cristalização, vitrificação, que é uma novidade que a gente trouxe pra Bauru. Só a gente tem a vitrificação automotiva. Olha que bacana. Tintas também, não é Daniel? Tintas também. A maior variedade de tintas e complementos pra pintores, funilarias, em geral. Agora, um grande diferencial aqui, gente, são os produtos para demonstração. Como é que funciona, Daniel? É assim, o cliente chega, ele quer conhecer uma série importada, um produto diferente. A gente tem toda a área de testes, onde faz o teste no próprio carro do cliente, ensinando ele a usar direito o produto. Já viu o resultado na hora, né? Na hora. Passa o endereço. Aqui fica na rua Araújo Leite, 2026. E telefone? 3243-5559. Medic Car, a maior loja de produtos automotivos de Bauru. Fim de ano tá chegando, tá chegando também o verão. O que é que chega, principalmente, aquele momento de você reunir a família, os amigos, o pessoal do escritório, fazer aquela confraternização, que é uma dica bacana? Venha para o Hobby Boliche, aqui no Shopping Boulevard. É muito bacana porque, além da pista de boliche, tem mesa de bilhar, tem lanchonete, o ambiente é climatizado, você pode fazer seu aniversário e tem promoção também. Ó, presta atenção, toda terça-feira, a cada uma hora jogada, você pode escolher entre quatro long necks ou ainda quatro refrigerante lata. Toda quinta-feira, ou você escolhe uma porção de batata ou uma porção de pastel. Lembrando que é aberto todos os dias. Aqui o Hobby Boliche tá de segunda a segunda, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde, de sábado e domingo, a partir do meio-dia. Nós estamos aqui no Boulevard Shopping, piso L3, reservas pelo telefone 3233-7406. Hobby Boliche, esperando você aqui no Shopping Boulevard. Vai pra cá! Charisse Calçados com toda a sua linha feminina, com descontos de até 50%. É isso mesmo, Tainá? É isso mesmo, Vivi. Várias opções pra você, inclusive sandálias coloridas, de R$ 139,90 por quanto? R$ 69,90. Tem sapatilha da Moleca, super confortável, de R$ 39,90 por apenas R$ 29,90. Com a variedade em bolsas que você encontra aqui, super coloridas. Vamos passar o endereço. Avenida Marcos de Paula, Rafael 713. Telefone? 3208-3282. Charisse Calçados. Carlão, que maravilha, hein? A Dut tá sempre inovando, né? É isso aí, André. A novidade aqui, mecanismo maravilhoso. Mas você não vai ver isso agora, não. Aguarda, no finalzinho você vai saber mais sobre essa novidade. Carlão, vamos começar com Gisele? É isso aí, Gisele. Maravilhoso aqui, ó. Dois lugares de chefe, retrátil. É a última peça pronta entrega que você leva na hora pra sua casa e garante seu Natal. Maravilhoso. Preço dele, R$ 2.100,10 parcelinhas de R$ 210,00. Próximo é o Mille? Canto o Mille, maravilhoso. Duas peças a pronta entrega, leva na hora pra casa e é um preço fantástico. Ele era R$ 3.900, agora por apenas R$ 2.500,10 parcelinhas de R$ 250,00. Olha só o tecido do Turim, que lindo. Turim, algumas peças a pronta entrega. Esse é maravilhoso, com diferencial. Ele é aberto, é com 1,80m, não é 1,5m, 1,80m, acabou você inteiro nele. 100% de silicone encosto, cora no pistão, mora no assento, é imperdível. Leva pra casa algumas peças a pronta entrega, R$ 2.200,10 parcelinhas de R$ 220,00. O próximo é o Ibiza. Ibiza, 3 lugares, retrato e inclinável, ele é 100% de silicone encosto, cora no pistão, mora no assento, é imperdível. Última peça, garanta já o seu R$ 2.900,10 parcelinhas de R$ 2.900,00. Carlão, agora esse aqui é a novidade. Esse é a novidade, esse aqui é o Melodia, ele é um sofá que vira cama de casal. Olha que mecanismo fantástico e lançamento que só adultos sofados tem pra você levar pra sua casa um sofá prático, confortável e maravilhoso. Corra pra deixar sua casa linda pro final de ano, são dois endereços. Virgílio Malta, 20,16 e Orlando Anieri, 7,77. Telefone, 3243-6353, 3203-6343. Tecidos e novidades pra você aqui na Dut Estofados. Imagina uma loja agropecuária completa, onde tem pet shop, rações, medicamentos, jardinagem, adubos e muito mais. Seja muito bem-vindo, a gente está falando da Agronil, onde o atendimento é o grande diferencial. A gente está aqui com o Carlão, ele que é técnico agropecuário, é o seguinte, vai solucionar todas as dúvidas pra quem está em casa, pra quem tem um sítio, uma fazenda, um animal. Não é verdade, Carlão? É isso aí. E além de tudo, aqui a gente tem preço bom, qualidade e um atendimento diferenciado. Uma grande variedade em rações. E o melhor de tudo, o preço é sensacional. Então você tem que vir pra Agronil, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. E entrega nas compras acima de R$ 50,00 pra toda a cidade. E o estacionamento daqui é fantástico também. É, bem amplo. Tranquilo, né? Inclusive pra pagar não tem fila, né, Carlão? Não, não tem fila. É fácil, fácil. A gente está aqui na Avenida... Nuno de Assis, 1530. O telefone é 3204-1110. É a família Agronil, atendendo a sua família. Vem pra Agronil! Vem! Gente, olha só que legal. Esse aqui é o espelhamento de celular, alta tecnologia pro som do seu carro, que você já encontra aqui na Factory Sound. Como é que funciona, Eduardo? É isso mesmo, Andréia. Hoje, o que você tiver na tela do seu smartphone, você consegue transferir pra tela de um DVD. Tem alguns carros hoje, Audi, BMW, alguns outros carros que já vem uma tela e você pode transferir o que você tiver na tela do seu smartphone pro aparelho. Por exemplo, um GPS, colocar uma TV digital, câmera de ré. Isso tudo a gente faz nesses carros tops aí. Olha só, que bacana. Inclusive carros prêmios também. Isso. Pode colocar. Coloca, sem perder a garantia do carro, pois não cortamos fios, tá? Tudo dentro da garantia. Tudo dentro da garantia, gente. Feito por grandes profissionais, pessoal que é altamente qualificado pra trabalhar no seu carro. O endereço? Rua, 1º de agosto, 1216. E o telefone? 3879-2000. Factory Sound. A loja do seu carro. Vem pra cá. Toda semana, muita novidade aqui na Bela Valentina. Essa semana não é diferente, você já encontra a tendência verão 2016, que é o jeans. Dá uma olhada nesse sapato, meia pata no jeans. Tem também espadrilhe no jeans. Duas formas de uso pra você levar pra casa, gente, dois em um. Agora, presta atenção no preço. Qualquer um dos dois modelos, 139,90. E se muito mais você encontra aqui na Bela Valentina. O endereço é o Antônio Alves, 3013, loja 9. Telefone 3214-4640. Bela Valentina. JG Decorações é o nome certo quando se fala em piso laminado, vinílico, acústico. Tem forro também. Roda-pé, o que mais, seu Giraldo? Olha, nós temos aqui uma variedade, nós temos persianas. Nós temos um forro especial, que é o forro que nós estamos aqui debaixo dele. Se você quiser mostrar aí, ó, esse forro aqui. Um forro muito bonito. Um forro que serve pra escritório, residência. Deixar um ambiente bem elegante mesmo. E nós temos os pisos vinílicos de clique. E o piso laminado, que é o nosso carro-chefe. Nós temos em estoque, que está numa promoção especial pra você nesse final de ano. Olha só, seu Giraldo separou aqui. Esse piso, seu Giraldo, vamos mostrar. Que ele imita a mamadeira, ele tem um brilho também, né? É, madeira natural, ele tem um brilho, ele tem os veios da madeira. Então se você quiser deixar a sua casa bonita, a sua casa aconchegante, elegante, fácil de montar, não faz sujeira. Todo o sistema clique, tá? Então esse piso, ele está com uma promoção muito especial. Olha, vamos falar então, qual é? Ele é R$129,00 de metro quadrado, ele está saindo por R$95,90. Tem que aproveitar. Já instalado, hein? Já instalado. Sabe por que quando eu falo que o nome certo é a JG Decorações, são mais de 35 anos no mercado, não é, seu Giraldo? Exatamente, a experiência é que vale e nós estamos aqui pra te servir. Então você tem que correr até aqui, a gente vai passar o endereço pra você agora. Aqui é a rua Gustavo Matzel, 2180, no 21 Center, loja 5. E o telefone? 32243010. Muita qualidade pra você, você tem que vir aqui e conhecer. É a JG Decorações. Produtos de higiene e limpeza, direto da fábrica. E olha só, o fim de ano está chegando e você quer uma mídia diferenciada pra sua empresa? A Brumax tem a solução, seu Gilberto. Exato, tapete personalizado. Somos pioneiros no Brasil há mais de 20 anos. Aqui você tem a sua marca de uma forma diferenciada. Um produto, o tapete, além de reter a sujidade pra não entrar dentro do seu estabelecimento e não sujando e não gastando mais com o produto de higiene e limpeza, você tem a oportunidade de fixar a sua imagem perante o seu cliente. Porque todo mundo olha onde pisa. E aqui você tem profissionais à altura que você merece. Sempre indicando o tamanho, a forma, a cor, o produto certo para o local certo. Quantos anos de experiência no ramo? Mais de 20 anos só com o tapete personalizado. Sabe tudo de tapete personalizado e melhor de tudo, gente. Custa menos do que você imagina. Vem pra Brumax que vai se surpreender. Exatamente. Consulte o nosso preço. Venha, ligue para nós. Entra no nosso site que você vai se surpreender de verdade. E eu sei, em verão chegou, essa economia deixa a gente batendo o coração. Brumax, Brumax, Brumax. Calma, calma. Porque aqui, usando chinelo, anti-estresse. No verão, vai fazer com que o seu coração só possa bater Brumax, Brumax, Brumax. Tem uma campanha especial. Exatamente. Nas duas lojas, você comprando dois pais de chinelo, o terceiro, 50% de desconto. Paga metade no terceiro. Venha consultar, venha conhecer e coloque no pé que você vai amar. A Brumax tem duas lojas para bem atender. Vigilio Malta, 3,10. Primeiro de agosto, 12,37. E temos um preço especial para revenda. Consulte-nos. Vem até a Brumax. Corre! E aqui no restaurante Dom Pimenta, você já conhece os filés a parmejanas, as carnes de angus, os grelhados. E, Alexandre, essa semana a gente tem uma super novidade, que são os hambúrgueres para delivery. Exatamente. Nós estamos começando essa semana com alguns hambúrgueres todos confeccionados aqui. Hambúrgueres de angus, tendo um diferencial de ter vários tipos. Fraldinha, hambúrgueres de angus de costela, de picanha, de cordeiro, de frango. Além de ter alguns filés, também estaremos fazendo sanduíches diferenciados. Aqui, alguns exemplos, o cheddar com cebola caramelizada, o hambúrguer com cebola crisp, o hambúrguer com mix de cogumelos e o Big Dom Pimenta, com molho especial. Muito bacana. Uma variedade para delivery que funciona que dia, Alexandre? Sim, vai funcionar de terça a domingo, a partir das 19 horas. Agora vamos passar o endereço. Rua Nederissa, 271. Telefone? 3223-2622. Restaurante Dom Pimenta. A Exótica Boutique Moda Grande completou 5 anos de puro sucesso, não é, Carmen? Foi realmente um sucesso, viu? As meninas que não vieram perderam o nosso coquetel, que estava maravilhoso. Olha só, acompanha pelas imagens aí, os mimos que as clientes receberam. É, nós tivemos um produtor de moda dando dicas aqui, né, para as clientes. Tivemos dois profissionais na área de cabelo, fazendo escova. Eu sei que as clientes saíram daqui, assim, com o cabelo todo arrumado para o sábado à noite. A Carmen está aqui, gente, atendimento especial para você. E a coleção, como é que está, Carmen? Também, foi lançamento, né, da coleção 2016, o Alto Verão. Está linda, maravilhosa, cheia de gripe, cheia de transparência, tem vestido belíssimo aí. Estamos esperando vocês para conferir com a gente. Maravilha, desejosa, parabéns, boa sorte, sucesso, que venham muitos mais anos, não é? E eu quero também agradecer as clientes que vieram prestigiar a loja. E quem não veio ainda, eu aguardo você aqui na Carlos Marques, 1346, com o telefone 3222-3784, na Bela Vista. Exótica Boutique Moda Grande. A beleza, um dos melhores tamanhos. Super lançamento da Lanza aqui na Móveis Brasil. André, é o roupeiro Ravena. Exatamente, produto diferenciado no mercado, acabamento perfeito em BP, as portas em MDF, gente. Agora, André, vamos começar falando do tamanho dele. Ele tem 2,40 de largura por 2,36 de altura com os pés. Agora, um super diferencial é a profundidade dele, André? Exatamente, são 62 centímetros de comodidade para as suas roupas. E tem mais, né André? Exatamente, o que você pode observar aí são as corrediças telescópicas, também o lançamento da Lanza para dar mais facilidade na abertura e fechamento das roupas. Agora, André, essa é só uma opção da cor que a gente encontra aqui, tem mais? Isso, temos várias opções de cores e também as portas são flex, né? Podendo ser montadas em uma única cor. Agora, André, e se eu quiser o espelho? Também temos o opcional que também dá um charme a mais para o roupeiro. Gente, agora o melhor de tudo é o preço, presta atenção. É verdade, são 10 parcheados de R$189,60 nos cartões, gente. Agora é só correr para cá, vamos passar o endereço, André? É, 1 de agosto, 6,40. Telefone? 3, 2, 3, 2, 6, 1, 4, 5. Móveis Brasil? Sempre com você. E agora a gente vai falar da Sempre Mais Negócios, com toda a certeza, a solução para o seu crédito. Aqui na Sempre Mais a gente sempre tem uma solução ideal, inclusive para aposentado, pensionista e também para servidor público, Vitor. É isso, Giovanni. Aqui na Sempre Mais nós temos planos exclusivos para servidor público estadual, federal e municipal. Temos prazos muito bons e taxas muito competitivas. Temos também, obviamente, o crédito para o aposentado e pensionista do INSS. Excelentes taxas, tá? Essas são excelentes taxas, inclusive com o cartão de crédito consignado. Não tem anuidade? Não tem anuidade. Bom, hein? Os juros é muito mais baixo do que o cartão de crédito tradicional, né? E não consulta a SPC e Serasa também. Então é uma bela de uma oportunidade para os aposentados e pensionistas do INSS. Exatamente. Grande solução, como a gente já disse no começo aqui, para você que está com uma vida financeira aí um pouco complicada, vem para sempre mais, que você vai poder organizar essa vida financeira e pagar muito menos, né? É que a gente falou numa outra gravação, as pessoas às vezes têm várias dívidas em vários locais e pagando muito juros e nem sabe. Aqui você pode concentrar tudo no lugar só, negociar e principalmente porque tem aquela consultoria para encontrar o melhor plano, né? Esse é o nosso negócio, é fazer a consultoria adequada para a sua necessidade. Fazer aquilo que você, cliente, precisa e necessita. Muito bem, a gente está aqui na 3 de maio. Número 310. Telefone? 3232-6056. Venha você também para sempre mais negócios. Aqui na Paula Automóveis você compra o seu carro parcelado. Bruno, para começar, Palio. Palio Celebration 2010, R$ 634,00 a parcela sem entrada. Agora tem Uno também? Nós temos Uno Fire 2008, R$ 536,00 a parcela sem entrada. Gol? Eu tenho um Gol 2014, R$ 1.500,00 de entrada, mais R$ 720,00 a parcela. E se você disser que viu aqui na Rede TV Shop, vai ganhar, Bruno? Vai ganhar transferência grátis. Olha, está bem em frente à rotatória da Duque com a Castelo e o telefone. 3011-0145. Vem para a Polo Automóveis. E acaba de chegar aqui na Ótica Cidade a nova coleção de óculos Ray-Ban. Olha, você gosta, por exemplo, de óculos aviador? Chegou óculos aviador colorido. Inclusive, a gente vai falar desse óculos aqui, que é o óculos Round. Esse aqui é o óculos mais vendido no mundo. A lente dele é de cristal colorido. Inclusive, ele é unisex. E a gente está falando de um óculos super confortável, por um preço especial que você encontra aqui na Ótica Cidade. Vamos falar de relógio também? Ó, marca que você quiser. Tem Oriente, tem Tecnos. Preço super especial. Dá só uma olhada nesse relógio aqui que a gente separou para mostrar para vocês. Olha só. Ele é lindo e muito resistente também. Para encerrar, vamos falar de lente de contato. Lente de contato da marca Johnson. Tem uma grande qualidade, variedade e também linha colorida. Então, o convite está feito para você conhecer a Ótica Cidade. Calçadão da Batista, 756, telefone 3206-3379, aqui no centro da cidade. Ótica Cidade. Óculos é a nossa especialidade. Stick Shoe é o nome do novo sapato de segurança que você encontra com exclusividade nas lojas Brumax. É, você que trabalha em hospital, clínica, cozinhas, restaurante, hotelaria, limpeza, aqui está a solução. Um produto muito leve, não deforma, não cria mal odores porque ele contém uma palmilha com três camadas. Ou seja, você que trabalha em lugares com muita água, com muita higienização, onde tem muitas vezes muito detergente, óleo no piso, rampas. Está aqui um produto de segurança, não é, Vivi? Exatamente. Solado dele, ó, todo vulcanizado, antiderrapante e muito confortável. Câmera de amortecimento com índice muito acima do mínimo exigido pela norma 20.347. E você encontra ele feminino, masculino, nas cores preta e branco. E se você quiser uma cor diferenciada, você também tem por encomenda. Nas lojas Brumax, que são exclusivas desse sapato, aqui usando o sapato, seu coração só vai poder bater Brumax, 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 com muito conforto e muita segurança. Prado Rodas e Pneus, onde você encontra as melhores rodas do mercado e também os melhores pneus novos. Melhor preço, Vitor? Isso mesmo. Preço de atacado, para você, consumidor que está nos assistindo, você sabe o que significa preço de atacado? Aqui na Prado Rodas tem. É o menor preço, nós temos pneus para veículos leves, caminhonetes e SUVs, tá? Dos aros 13 ao 28, pneus importados a preço de atacado, ou seja, é o menor preço que tem no Brasil hoje praticado. E opcionalmente, se você aí que está nos assistindo quiser parcelar a sua compra, nós fazemos em até 24 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Que maravilha! É claro que você quer saber o endereço. Aonde fica? Avenida Aureliano Cardia, número 65, bem ao lado do Sesc. E o telefone? 3313-6540. Vale a pena você conhecer Prado Rodas e Pneus. Venha! E agora você vai conhecer a Platum Collection. A gente está aqui com a Fátima, proprietária da loja. É uma loja exclusiva do grupo Malve, que engloba outras marcas também, não é verdade, Fátima? Isso. A Malve trabalha com as marcas no infantil, a Carinhoso, a Zig Zig Zah, a Brasileirinhos. No adulto, a própria Malve, a linha básica, enfim, a Liberta, que é a linha de pijamas, a linha de fitness, de lingerie. Hoje a Malve fabrica de tudo, inclusive jeans, tecido, tecido plano. E tudo de muita qualidade, né, Fátima? Exatamente. Baralho. Tem a marca, né, forte. Legal. Vamos falar de uma oferta que você separou pra gente aqui da marca Malve? O que é isso aqui, Fátima? Aqui são blusinhas básicas, que é o forte da Malve, a partir de R$ 29,90. Uma ótima opção agora para o Natal, para dar de presente. Não tem mulher que não gosta de ganhar uma blusinha básica e com um precinho desse e a qualidade da Malve. Um produto com uma qualidade sensacional. A gente está na rua? Rua Antônio Alves, 2182, esquina com a rua Joaquim da Silva Marta. Muito bem. E o telefone? 321-447-79. Platinum Collection. Corre conhecer. Precisando reformar o seu estofado com um estofado novo? Lugar Certo Estofados Botim. Aqui é a reforma, gente, produtos de qualidade. 15 a 20 dias está aí na sua casa, sob medida. Agora, Marcelo Botim, fala uma coisa pra mim. Tem lançamento de estofado? Tem lançamento. Nós estamos com esse 3 de 2 lugares em 10 vezes de R$ 149. Repete o preço, Marcelo. 10 de R$ 149. Gente, muita novidade pra você aqui no Estofados Botim. Vamos passar o endereço. Rua Silva Jardim, 828. Telefone? 3-2-4-3-60-15. Corre aqui, estofados Botim. Vem pra cá. Escritório Regia chegando e hoje a Tatiane vai falar de uma mudança no contrato de trabalho doméstico. Super importante as informações. Presta atenção. Essa mudança foi criada através da Lei Complementar 150, que foi feita agora em junho de 2015. Onde o principal assunto, agora do momento, é a obrigatoriedade do recolhimento de FGTS para o empregado doméstico. Para facilitar esse recolhimento, que não é o único, o governo criou o Simples Doméstico, onde através do DAE, que é o documento de arrecadação do E-Social, será recolhido não só o FGTS, mas também o INSS, um seguro para o caso de acidentes e também a multa dos 40% de fundo de garantia em caso de demissão, sem justa causa, por iniciativa do empregador. Que maravilha! Facilita bastante, né? Olha só, vamos passar o endereço, Tatiane? Sim. Aqui é a Rua Genormeira, 1470, e o telefone nosso também de contato é 3224-3877. Regia, Escritório e Acessoria Contábil. Uma loja maravilhosa para deixar a sua casa muito mais bonita, Dibas Casa. Eu estou aqui com o Dibas, que vai falar do segmento, Dibas. Bom, Viviane, em primeiro lugar, vou falar que a gente trabalha, sabe, com beleza, com um aconchego, com uma alegria. Não tem coisa mais bonita que a pessoa comprar alguma coisa para a casa dele, entendeu? E se sentir bem. É isso o nosso trabalho, alegria. É isso que encontra aqui na Dibas Casa. Gente, você encontra aqui também tapetes, uma variedade para você, cortinas, cama, mesa, banho, almofadas, mas decoração de Natal é aqui. Dibas, há mais de 20 anos, todas as novidades, tudo a gente encontra aqui. E, inclusive, árvores de Natal. O Du vai mostrar essa daqui, ó. Árvore mesclada, neve. Mesclada por quê? O galho dela, alguns são verdes, outros têm a pontinha de neve, lindíssima. Diâmetro diferenciado, pé de ferro e sabe o preço? De R$589,90 por apenas R$471,92. Dibas, tem uma outra opção também, que é a árvore verde luxo. Sim, nós temos outras opções também. Essa árvore verde luxo, na verdade, todas as nossas árvores são ramificadas. Quer dizer o quê? São de ferro, pé também de ferro, para aguentar e durar muitos anos. Ela é fácil de montar e desmontar. E, Dibas, essa daqui, quanto ela tem de altura? Ela tem 2,10 metros. Gente, e o preço para você, Di? R$494,90 por R$395,92. Agora, tem um diferencial, que é essa daqui, árvore neve luxo. Nem precisa de enfeite, Dibas. Não, essa não precisa muito. Ela é charmosa, essa árvore. Não precisa de muito enfeito. Ela já quase vem enfeitada. Gente, e o preço? R$489,90 por apenas R$391,92. Dibas, uma variedade de enfeites aqui, né? Sim, nós temos a linha completa de Natal, onde pode enfeitar a sua casa, sua empresa, sua igreja. Então, nós temos para todos os locais. Tudo que você encontra aqui no Dibas Casa. O endereço para você é Rua Berto Cegala, 187, telefone 3232-1480. Dibas Casa. Sua casa, seu estilo. Agora, eu quero falar com você, lojista, você que tem escritório, você é empresário. Você precisa ter o espaço todo preparado para receber o seu cliente, para receber o seu fornecedor. E quem é que vai fazer isso para você? Nova Ambientale, móveis planejados, com toda a sua qualidade na fabricação, na montagem, maquinário de ponta para você, madeira 100% MDF. E é claro que aqui você conta também com a fabricação de móveis para a sua casa, móveis para o seu apartamento, pontualidade na entrega. Olha só, dependendo do tamanho do apartamento, os móveis vão ser entregues em até 30 dias úteis, tudo montadinho, tudo limpinho, perfeito para você. Se você tem o projeto, você pode trazer até eles. Caso você não tenha o projeto, mediante uma pré-aprovação do cliente, eles fazem o projeto para você. Vou passar o endereço, Avenida Rodrigues Alves, 3463, o telefone é o 3206-5363. É muita qualidade no projeto, seja do escritório, da sua casa, do apartamento, aqui. Nova Ambientale, móveis planejados. Hoje nós estamos aqui com a Karina, do Planeta das Essências. Vai ensinar a gente, né, Karina, a fazer um aromatizador, dá mais de 100% de lucro. E é muito fácil, né, Karina? Muito fácil, ó. 250 ml de álcool, 100 ml de essência. Essa essência você pode escolher qualquer uma, né? Isso, no caso aqui é capim-limão. E 10 ml de fixador, que é para fixar mais no ambiente o cheirinho. Certo. Uma gotinha de corante. Olha que legal. Pode ver que já dá um efeito. Uma gotinha só. E tá pronto. Prontinho. Olha que simples, rapidinho, em menos de um minuto, você monta o seu próprio aromatizador. Isso aqui já é uma embalagem pronta, montada, para você dar de presente, ou se você quiser revender, mais de 100% de lucro. É muito bom, é muito fantástico. E todos esses produtos a gente encontra aqui, Karina. Encontra aqui na loja com preço incrível. Maravilha. A gente tá aqui na rua? Rua Araújo Leite, 1750. O telefone? 3227-7809. Grande oportunidade para você aqui no Planeta das Essências? A loja Mexerosa de Bauru. E agora a gente tá aqui com o Kleber, do BNI. E o Kleber vai explicar um pouquinho pra gente da empresa, Kleber. Exatamente. BNI significa Business Network International. É uma empresa que foi criada pelo Dr. Ivan Masner, um consultor na Califórnia em 1985, com o objetivo de promover o relacionamento entre empresários e trocar referências de negócios entre si. Desde então, o BNI vem crescendo e já entrou em 60 países pelo mundo afora e tá no Brasil desde 2009 com mais de mil empresários atualmente. Em Bauru agora e tem uma palestra. Exatamente. Em Bauru, nesse dia 13 de novembro, nós vamos promover um evento, né, com uma palestra junto, pra explicar um pouquinho do que é a operação do BNI e pra explicar também como empresários, principalmente nesse momento de crise, podem fazer, podem usufruir do relacionamento comercial pra conseguir melhores resultados. Kleber, e se eu quiser participar, como que eu faço? Bom, basta fazer a inscrição no site, tem uma taxa que apenas custeia o evento, né, o evento é destinado a empresários, a profissionais liberais e pessoas da área comercial de empresas. Entrando no site credencial.imasters.com.br barra BNI Bauru, a pessoa pode fazer a inscrição de quantas pessoas quiser e tá confirmado. Se eu fizer mais informações, tem um telefone. Isso, é só ligar no celular 14991970227. Vamos passar então a data, o local e o horário, Kleber. Perfeito. O local é Hotel Obeide Plaza, na Vínia das Nações Unidas, 19h50, dia 13 de novembro, sexta-feira, das 7h30 da manhã às 10h30 da manhã. O convite tá feito. Pra você. Você sabe por que só a Decoxões do Boulevard Shopping tem os melhores produtos com os menores preços? É porque a Decoxões é a única loja de fábrica de Bauru e região e aqui tem ofertas imbatíveis? Você conta ainda com uma linha completa em colchões de mola, camas box em todos os tamanhos e pra todos os biotipos. E aqui quando a gente fala em preços imbatíveis, é de verdade. Vou falar pra você, presta muita atenção nesse conjunto box, que em sais, é o Sunim Quartz. em molas e sacadas. Esse é o maior tamanho do mercado, hein? É um colchão muito confortável, com um ótimo acabamento, apenas 10x de 159. Vou dar uma sugestão pra você. Aproveita a promoção deles, hein? Você comprando um conjunto de cama casal, você vai ganhar dois travesseiros. Eles estão localizados aqui no friso L1 do Boulevard Shopping. E o telefone é o 3233-7470. Dê colchões. Um dormir tranquilo.